E aí jovens, como é que vocês estão? Eu sou o Greg, hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo de Runescape pra vocês. Hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre Anacrônia, eu quero mostrar um pouquinho aí do meu progresso pra vocês. Pra quem não sabe do que se trata, pode ser interessante, porque eu vou dar uma olhada geral e vou mostrar como é que eu tô indo aí no minigame pra vocês. Mas pra quem joga Runescape, isso daqui já deve tá até manjado, porque é um minigame que saiu tem meses, se eu não me engano até ano passado foi quando lançou isso daqui. Mas só agora que eu voltei a jogar e agora que eu tô tendo tempo e vontade de descobrir as coisas novas que foram lançadas no jogo e tudo mais. Então faz pouco tempo que eu comecei a jogar aqui e participar do minigame de Anacrônia, mas eu quero mostrar um pouquinho do meu progresso pra vocês. Aqui ó, no gerenciamento de acampamento, olha só, eu já coloquei a prefeitura no 2, o armazém no 2 e agora eu vou acabar de comprar aí a melhoria pro meu alojamento, né. Agora eu tenho 30 trabalhadores, né, antes eu só tinha 15, então é isso que eu tô focando primeiro, sabe, eu não quero melhorar balneário, cabana de caçador, nem nada. Eu vou focar primeiramente nesses três, prefeitura, armazém e alojamento, pra depois começar a focar nessas coisinhas aqui de baixo. Eu acho que isso daqui eu não vou mexer nem por agora, sabe, porque depois que eu fechar esses três, eu quero focar em conseguir recursos pra construir os cercados, sabe, de criar os bichos e tudo mais. Então, mas por enquanto eu acho que eu vou focar nisso, mas, bom, agora eu preciso voltar a focar, aprimorar a prefeitura, porque só depois que eu upar a prefeitura eu consigo aprimorar o armazém e só depois que eu aprimorar o armazém eu consigo aprimorar o alojamento, né, então não tem muito o que fazer. Eu preciso de 70 mil madeiras, 70 mil vinhas e 70 mil pedras, porém como agora a gente já tem 30 bichinhos, eu acho que eu vou deixar 10 em cada, eu acho que é a melhor opção, né. Apesar de que madeira eu já tenho 15 mil e dos outros eu tenho menos, então acho que eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou fazer assim mesmo, eu vou deixar 6 buscando madeiras e 12 buscando vinha. Aí quando a vinha e a pedra mais ou menos se igualar com a madeira, aí eu volto e coloco 10 em cada pra agilizar o processo, tá tudo certo? Pedra, vinha e madeira, tá ok. Beleza, bom, e agora eu quero mostrar pra vocês a minha ilha, a minha ilhazinha de criar os bichos, né, eu não sei como é a melhor forma de chegar até lá, mas eu teleporto pardonha, subo aqui na casinha e teleporto por essa arvorezinha mística. Se tem algum outro jeito de chegar, eu nem sei, provavelmente tenha, mas, enfim, é assim que eu venho pra cá. E é isso, aqui tá bem simples ainda, eu nem tenho os cercados construídos, eu tô começando só com as salamandras, né, inclusive eu até peguei algumas, tipo, falta só uma se eu não me engano. Deixa eu ver, salamandra, é ó, falta só a bruxuleante, que é aquela versão mais, como pode ser, brilhosa, sabe, brilhante dos bichos. Eu já peguei o XP delas ontem, mas essa, ah, essa daqui tá adolescente, eu vou pegar de uma vez, vai. Eu tô usando isso daqui pra ganhar XP em agricultura, como vocês podem ver aqui embaixo, eu sou 115 em agricultura, falta 37 milhões de XP pra pegar o 120, e eu quero tentar pegar algum dia na minha conta, na minha iron, o 120 farm, eu ficaria muito feliz. E a fazendinha tá me ajudando pra caramba, quando os bichos chegam na fase idoso, dá bastante XP, então é isso que eu tenho feito. Eu deixo elas aqui, quando elas crescem e chega no idoso, eu recolho o XP, removo elas e vendo pra esses comerciantezinhos aqui. Apesar de que eu já tenho tudo que eu poderia querer comprar aqui do mercado do produtor, né, eu vou até mostrar pra vocês. Eu já comprei literalmente tudo, tá ligado, até aquele título de 100 mil feijões, se eu não me engano, ou seja, tá tudo comprado, tá ligado, tudo comprado. E é isso, por aqui não tem mais o que eu fazer, deixa eu ver como é que tá a comida delas. É, tem bastante, tem bastante, então não preciso me preocupar por agora, tem duas negras, uma laranja e o resto verdinha. Hans eu ainda não comecei a criar, porque o XP das salamandras é melhor, sabe, então como eu tô aqui meio que só pelo XP, eu não tô me preocupando por agora em fechar a coleçãozinha de todos os bichos e tudo mais, mas em algum momento eu pretendo sim, tá ligado. E mano, tem muita coisa, olha só, tem muito dinossauro, eu quero correr atrás desses bichos todos, jardim que eu até cacei alguns, mas não tive sorte de pegar o filhotinho pra colocar, salamandras como eu mostrei, falta apenas uma pra fechar todas elas, Hans eu ainda não comecei a mexer com elas, mas por enquanto aqui é isso que a gente tem pra fazer, tá ligado. Não tem muita coisa, como eu falei, eu tô começando agora, mas eu queria mostrar isso daqui pra vocês, porque, sei lá, mês que vem ou daqui uns dois, três meses eu posso voltar com outro vídeo mostrando como tá o meu progresso, sabe quantos tragos eu já consegui, como tá o meu progresso lá em cima e é isso. E é, agora eu vou caçar alguns dinossauros, aqui ó, eu rastreei e derrotei quatro dinossauros. Eu ia gravar, ia fazer uma primeira impressão, tá ligado, fazendo isso daqui, mas eu acabei indo lá, quando eu tava jogando, tipo, tava jogando aleatoriamente, um amigo meu apareceu no Discord, a gente ficou batendo papo e tal, e aí acabou que ele foi me incentivando aí lá, foi me explicando como é que fazia, e eu fui e joguei sem gravar, tá ligado, já tava de noite pra caramba, então, perdi essa experiência, essa oportunidade, né, de fazer as minhas primeiras impressões caçando dinossauros. Mas eu caçei só quatro, então, eu ainda tô bem ruinzinho, é como se eu tivesse aprendendo, porque, de fato, eu estou aprendendo como que faz pra caçar os dinossauros, mas é isso. Eu quero ir lá, quero mostrar pra vocês como é que eu tô fazendo, é até bom que quem já manja, quem já tem uma certa experiência aqui, pode me dar dicas e tudo mais, mais, então, pode ser que seja interessante. E é isso, cara, eu disse que eu ia voltar a jogar, disse que eu ia fazer vídeo pra caramba, que é isso que eu tô fazendo, cara, tudo que eu for fazendo dentro do jogo, tô gravando um videozinho, é sempre bom, porque, sabe, tipo, por mais que você jogue Runescape, por mais que você já saiba tudo sobre isso daqui, tem gente que não, sabe, tem gente que não tá jogando todo dia, tem gente que tá meio afastado, tem gente que não fica prestando atenção em updates, lendo patch notes e tudo mais, então, essas pessoas podem meio que se beneficiar desses videozinhos que eu tô fazendo, tá ligado? E, de certa forma, serve só como um entretenimento também, na pior das hipóteses, sabe, pra me ouvir falando bosta e dar uma risada e tudo mais, mas, vamos ao que interessa. Eu tô aqui pra caçar esse primeiro dinossauro, Apoterasauro Arcano. Cara, é difícil, enfim. Eu vou mostrar pra vocês, eu vou meio que dar uma explicada pra quem não sabe, vamos lá, começamos. Ele já tá... beleza. Basicamente, a ideia desse minigame é você fazer o seguinte, você tem que rastrear e derrotar esse dinossauro, você não mata ele de fato, sabe, eu não vou até lá, clico, bato, espadado e psh, 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 matou. Não, eu tenho que fazer uma estratégiazinha. Tá vendo esses pilares aqui, ó, eu tenho que construir três coisinhas nesses escombros, e o que eu vou construir aqui é tipo uma catapulta, sabe, não sei se é catapulta o nome de fato, mas eu vou construir uma maquininha aqui, que vai pegar uma lança, e aí eu tenho que atrair o dinossauro até aquele centro ali, aquela placa de pressão, e ali, quando ele pisar ali dentro, essas três bagacinhas vão tirar umas lanças nele, e aí ele morre, tá ligado? E é divertido, cara, é engraçado até, porque, tipo, você tem toda uma mecânica, sabe, tem esses sapos, porque você faz a sua lança, e você extrai o veneno pra pôr na ponta dessa lança desses sapos. Só que, esse sapo azul, por exemplo, ele rita 7 mil, o sapo vermelho rita 15, e o sapo amarelo rita 30 mil. Só que quando você começa a brincar aqui, não tem como você saber isso, sabe, você não sabe quanto que cada sapo rita, então você tem que fazer um teste, você cria uma lança e pega o veneno do sapo azul, pega uma lança e pega o veneno do sapo vermelho, e assim, sucessivamente, até descobrir o sapo que rita mais, e tal. Porque, pensa comigo, se eu pegar três sapos amarelos, sapo... Ai, 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 ai. Sabendo que eles rita 30 mil, como tem três negócios, cada um rita em 30 mil, eu já mato o dragão em um hit só. Se eu pegar o vermelho que rita 15 mil, por exemplo, Eu vou ter que fazer várias vezes um minigamezinho Até irritar os 90 mil e matar o dinossauro Então tem toda uma mecânica Você tem que descobrir qual sapo que tem o veneno mais forte Pra você evitar trabalho E matar o dinossauro com mais facilidade E é isso Ah, ele mudou o trajeto do caminho dele Deixa eu fazer algumas lanças aqui de uma vez Pra já deixar pronto Eu preciso fazer só 3 Porque como eu já sei qual sapo que irrita mais Eu vou fazer só 3 Porque eu não sou bobo nem nada E é isso O sapo amarelo tá lá do outro lado Então vamos lá Outra coisa Vocês perceberam que o dinossauro tem esse circulozinho aqui Basicamente esse é o campo de visão do dinossauro Se eu ficar dentro desse círculo É como se ele me pegasse E aí o minigame acaba, tá ligado? Eu tenho que recomeçar o minigame Tudo que eu já tiver construído eu perco E tudo mais Olha só, eu tenho que correr do campo de visão dele Esperar ele passar E voltar pra fazer as atividades Então eu tenho que pegar mais 2 venenos de sapo aqui Olha lá Tudo tem um tempinho, sabe? Isso que meio que dificulta Porque às vezes eu tô acabando de construir Essa catapultazinha daqui E ele tá vindo na minha direção, sabe? Aí você acha Aí vai dar, vai dar, vai dar E o círculo vai e te pega, tá ligado? Tipo, igual tá azul Tem uma cor Não sei se vocês perceberam Mas olha só Eu vou ficar um pouquinho no círculo só pra vocês verem Ó Tá vendo? Fica verde e azul Aí de azul vai pra amarelo E aí chega Do amarelo vai pro laranja Se eu não me engano do laranja vai pro vermelho No vermelho é como se ele tivesse me visto, tá ligado? E aí ele me pega por definitivo Mas enfim Aproveitar que ele já foi pro outro lado E eu já tô com as lanças de veneno Eu já vou começar a construir esse primeiro escombro aqui Eu preciso ter os recursos, tá? Vocês viram que eu peguei vinha aqui desse lugar E peguei madeira daquela arvorezinha ali também Então eu preciso de algumas vinhas e algumas madeiras Pra construir aí o bagulho Ai, acho que não vai dar tempo de pôr o sapo Ai, não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo Escondes, escondes, escondes Uh Quase me viu Ficou quase laranjinha Quase laranjinha Espero ele sair do meu campo de visão E aí a gente volta a colocar aqui o sapinho Nessa máquina doida aqui Eu preciso de mais madeira Eu peguei pouca madeira Vamos lá então Um negócio pra isso daqui Que ajudaria muito Que eu não tenho É o Blade Dive Que é aquele surgezinho Que você dá duas vezes, sabe? É como se fosse essa skill aqui Só que duas vezes seguidas E pra esse minigame, mano É quase que essencial, tá ligado? Porque tem horas que não dá pra você escapar Sabe? Igual eu falei Tem horas que você fica achando que vai dar tempo de construir E ele tá vindo na sua direção Você tenta sair do círculo Você dá um surgezinho desse simples Só que você não sai por completo, sabe? E aí ela acaba te pegando Porque, sei lá Um pedacinho do seu pé Ficou dentro do círculo, sabe? Se eu tivesse o Blade Dive Era uma coisa que dava pra evitar Mas como eu não tenho Eu tenho que me virar Com o surgezinho normal mesmo E é isso, tá ligado? Aproveitar que ele foi pra lá E vamos construir esse outro Bagulho aqui Esse primeiro dragão É bem simples, sabe? Apesar de que a primeira vez que eu entrei aqui Eu sofri bastante pra entender como é que funciona Pra pegar o timing das coisas certinhas Ai, ai, ai Corre, 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 corre Mas depois que eu aprendi, né? Que eu fiz quatro vezes Eu meio que entendi a mecânica Entendi o que eu tinha que fazer E é isso, tá ligado? Nossa, eu tô num cantinho bem bosta Ele quase me enxerga Mas não me vê Então, tá bom Tem horas que não tem opção, sabe? Eu acabo tendo que entrar no círculo Pra fazer as coisas que eu preciso fazer Então, é isso Bom, outra coisa Quando ele uiva Basicamente ele erga a cabecinha E dá um grito Ele, como é que fala? Ele muda o trajeto, né? Ele anda tanto o sentido horário Quanto o anti-horário também E ai, quando ele dá esse uivo É como se ele mudasse o círculo, sabe? Se ele tá anti-horário Ele volta a girar horário Então, eu tenho que prestar atenção nisso também Porque as vezes você acha que dá tempo Só que ele pode chegar ali Uivar e começar a voltar, sabe? E ai, se eu não estiver preparado Pra correr do círculo Eu posso acabar sendo pego Mas, é isso Falta apenas mais um escombro aqui Ai, 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 ai Ok, ok, ok Vamos lá, vamos lá, vamos lá O pouquinho que eu construí já tá bom Até porque ele já tá vindo Bosta, 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 bosta Bosta, bosta, bosta Ua Tem esse matinho, né? Que vocês perceberam que no matinho A gente fica até stealth aqui É como se a gente ficasse escondido, né? Então, é a maneira que a gente tem de se esconder dele E vamos lá Ai, uivo, ai, ó Ele vai voltar, tá vendo? Acabei de sair pra fazer o bagulho Ele já vai começar a girar ao contrário É meio chato É meio demorado de fazer Mas, mas é legal, sabe? E o melhor disso tudo É que eu tô aqui Tanto pelo XP Tanto pelo recurso Tanto pelos filhotes de dinossauro Que eu posso pegar, né? Eu preciso fazer esse minigame aqui Pra pegar os filhotinhos de dragão Caso eu queira colocar os dragõezinhos Lá no cercado Quando eu tiver recurso pra construir Tudo mais E também Aqui dropa um negócio chamado Matoque dragônico Eu não sei o nome em português Mas é um bagulho de arqueologia Se eu não me engano em português É pico que fala Mas, enfim É um bagulho que custa 90M Tá ligado? E você pega fazendo esse minigame Então Vai ser muito bom Tanto se eu pegar o filhote Também se eu pegar esse matoque dragônico Que custa caro pra caramba Porque, mano Se eu pegar um desse Imagina Pegar um bagulho que custa uns 90M Eu posso passar pra alguém Pra algum amigo meu Dropar, vender E comprar uma nota no lugar Tá ligado? O meu membro tá acabando mês que vem Mas Se eu conseguir esse intenzinho Vai ser bom pra caramba Porque, porra 90M eu consigo comprar umas 4 notas Tá ligado? Então Já são mais Ai, 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 ai Tô me distraindo conversando E quase, quase boiei aqui Mas, enfim É isso Eu tô aqui tanto pelo pet de dragão De dragão, não Eu acho que eu tô falando dragão toda hora, né Mas é dinossauro que eu quero falar Toda vez que eu tiver de dragão É dinossauro Tá bom? Então, é isso Eu tô aqui tanto pelo filhote Quanto pelo matoque dragônico Que tem um valor alto pra caramba E se eu conseguir pegar eu vou ficar feliz pra caralho Tem um amigo meu que tá farmando esses negócios aqui Sabe, a rodo, imagina, 90M Acho que abaixou um pouco o preço, mas, né Vamos supor, sei lá, na pior das hipóteses Uns 70M que custa esse bagulho Esse meu amigo já pegou uns 9, tá ligado? Uns 9 Ele tem dinossauro pra caralho, caçado Mas já pegou uns 9 Então, né, é dinheiro pra porra, véi É dinheiro pra porra, o cara desse nunca mais precisa gastar dinheiro com membro Pode só comprar nota pro resto da vida Tá ligado? Então se eu conseguir pegar uns 2, 3 Vai ser bom pra caramba Buceta, buceta, buceta Uh Uh Eu consegui sair do círculo faltando, tipo, um tiquezinho pra ser pego Caralho, eu não entendi essa volta que ele deu, mano Ele tava aqui, ele veio pra cá e voltou e... Nossa Uh, gelei o Toba, rapaz Gelei o Tobias Mas, enfim, já construí os 3 bagulhos Já coloquei as 3 lanças em cada um deles E agora, é só eu ir lá e colocar o tubarãozinho Que é o item que... Ai, meu Deus, achei que minha net ia cair Deu uma mini travadinha E é isso Uh, 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 uh Usa o surge, caralho Tô lagado Porra Isso que é chato, mano E o mais legal disso daqui É que, tipo, vocês podem estar achando complicado e difícil e tal Com um dinossauro só Mas tem chance de vir de 2 a 3 dinossauros Imagina que suruba Pra mim Que não tem um Blade Dive Fazer isso daqui Com 3 dragões andando pela sala Tá ligado? Eu tô fudido, véi O dia que eu entrar pra fazer o minigame E aparecer 3 dinossauros Eu literalmente não vou conseguir fazer Sabe? Imagina Se com um andando pela sala já é difícil Imagina dois, sabe? Um andando pra um lado O outro andando pro outro E o terceiro andando no meio, sabe? Ah! É muito difícil, mano Mas eu quero muito pegar uma partidinha Com 2 ou 3 dinossauros Pra ver, sabe? Se eu vou conseguir mesmo E tomara, sabe? Eu quero gravar quando eu pegar 2 a 3 dinossauros Porque eu acho que vai ser interessante pra caramba Ainda mais eu sem ter os recursos necessários Pra fazer, tá ligado? Eu vou sofrer pra caramba Mas quem sabe a gente não consiga Aí, ó Coloquei o dinossauro E é isso Vamos ver a ceninha Ó, os 3 bagulhos tudo pronto Todos eles com a lança do sapo amarelo O dinossaurinho vai pisar na plaquinha Pra comer o tubarão E vai tomar um flap Ó, 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 ó Aí, ó Beleza Gritou, morreu, caiu E GG Agora a gente vai lá E coleta O loot Eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu até poderia caçar mais dinossauros aqui Só que eu acho que eu vou tentar caçar o segundo dinossauro Sabe? Porque até agora eu não fui lá Todos os 5 dinossauros que eu tenho caçados foram dessa salinha aqui Da mais facilzinha que tem Tá ligado? Então eu acho que eu vou dificultar um pouco aí E vou no segundo dinossauro mais fácil Que eu quero dizer que seja um pouco mais difícil que o daqui Então, me acompanhe Bom, tô aqui no spotzinho do Bragada Rex Olha só o tamanho desse bicho Vai ser a primeira vez que eu vou caçar ele E é isso É, beleza Nem começou e já fui estonado Olha o tamanho dessa peste, mano Mas enfim Olha só Aqui na caixinha de isca Dá pra gente ter uma noção melhor do que eu tava explicando pra vocês Com tubarão, a gente caça esse bicho aqui Com arraia jamanta, a gente caça esse bicho aqui Ou o Bragada Eu não sei exatamente se eu tô no lugar certo ou não Mas independente Com arraia, a gente caça a Bragada E com marlin cru, a gente caça esse outro dinossauro aqui E aí, com a carne desse dinossauro A gente caça esse outro dinossauro Com essa carnezinha azul, a gente caça esse Com essa carnezinha aqui, a gente caça esse Então a gente tem que, quase que obrigatoriamente Derrotar cada um dos dinossauros Pra ir pegando recursozinho Pra ir caçando todos, tá ligado? Então, enfim Vamos começar Tô com arraia E é isso Colocar esta isca fará surgir uma criatura de grande porte Pra você caçar Tem certeza que deseja continuar? Sim Não estou preparado Mas vamos lá Vamos lá É isso Olha só Tá, tem matinho pra cá Já vou correr pro matinho Só pra dar uma analisada no terreno primeiro Porque aqui é literalmente Ai, eu vou ser pisado por ele Puta que pariu Consegui esquivar A arvorezinha tá lá Longe pra caramba Ah, tem uma aqui também Mais fácil E a vinha que eu preciso pegar Tá lá Ah, tem um mato perto Olha só, beleza Vou fazer o seguinte Eu vou aproveitar que ele tá longe E já vou vir pra perto da vinha Pra ficar mais fácil Olha o que eu disse, mano Pra vocês Imagina se tivesse Dois dinossauros aqui dentro Tá ligado? O espaço seria Minúsculo Pra mim andar Pra mim poder fazer as minhas coisas Ia ser muito difícil Ah lá Ele ouviu Então ele vai voltar Fazer o trajeto ao contrário É bom que a gente consegue pegar Algumas vinhas Beleza Se eu não me engano Eu preciso só de três Pra fazer as lanças Ah, e a árvore Só tem aquela ali E aquela lá de baixo Eu acho que eu vou esperar ele passar E vou pegar aquela árvore Dali Ai, não passa por cima de mim não Beleza Vai lá Bora, 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 bora Aqui não tem mato não, cara Eu tenho que tomar cuidado Porque eu acho que na hora que Apesar de que eu acho que dá pra descer aqui E ficar escondido Não sei E eu acho que não dá não Mas ele já tá vindo Então vamos arriscar É bom que a gente aprende Literalmente é a minha primeira vez Ih, dá tranquilo Dá tranquilo Dá tranquilo Bom saber Esse aqui tem uns spots Até bem safe Tem um mato perto da vinha Aqui é pertinho da árvore Mas dá pra gente esconder fácil Então beleza Se eu não me engano Madeira A gente precisa de sete Eu vou pegar algumas a mais Só por desencargo Porque se eu fizer cagada É bom que eu não tenho que ficar voltando Pra pegar É... Lenha Enfim Ah, na verdade Deixa eu esconder aqui E eu já vou craftar a minha lança Pelo que eu sei Pelo que me explicaram O sapo continua o mesmo Sabe? O tipo de veneno Então Se for isso mesmo Eu sei que o amarelo É o que irrita 30k Então Eu vou focar nele Se não for Se cada salinha que você trocar Mudar o sapo que irrita mais E tudo mais Aí eu acabo descobrindo Qual que é o que mais tem dano E corro atrás dele Mas eu vou arriscar o amarelo primeiro Porque eu acredito que seja assim Já extraímos o primeiro veneno Vamos tentar construir o primeiro escombro Aqui de uma vez Aproveitando que ele tá longe Beleza Vamos pegar a rãzinha amarela Talvez dê até pra pegar dois sapos de uma vez Ai, não vai dar não Ele já tá perto Ele já tá perto Ele já tá perto Ai, 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 ai Ui, ui Beleza, beleza Ninguém tá me vendo aqui Tô amortadinho Não pisa na minha cabeça Pisou na minha cabeça Eu vou usar Ai, velha da puta Já vai trocar, ó Eu já ia sair do matinho Beleza, garoto Beleza, vai lá Dá sua passeada Faz um xixizinho E eu vou caçar meu sapinho aqui Pronto Já vamos ter as três lanças E é isso Vamos colocar aqui o bagulho E aí a gente tenta fazer o daqui Acho que eu vou tentar fazer o daqui Que tá pertinho do mato também Ai, 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 ai É um ou dois segundinho só Mas, enfim Enfim Na minha cabeça faz mais sentido usar o Liberdade Que eu acho que eu saio mais rápido do efeito do stun Mas, enfim Acho que não vai dar tempo Acho que não vai dar tempo Não vai dar tempo Não vai dar tempo Não vai dar, não vai dar, não vai dar não Vai dar não, velho Ai, eu vou ser pisado de novo Vamos tentar esconder nesse matinho em cada ponta Isso, fica quietinho aí, Greguinho Opa, boa, 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 boa Quietinho, quietinho E aí vai faltar aquele lá, tem um matinho perto também Não tá muito difícil, cara Ah, recupera, não, 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 não Eu já tinha botado a lança, bicho burro Tá, eu vou esperar aqui, porque ele já tá vindo E aí na hora que ele passar, eu corro pra fazer aquele outro Aquele outro bagulho, acho que vai dar certo Passa, 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 passa Aí é que ele vai pisar em mim, esqueci Beleza, beleza Pronto Ah, filha da puta, lixo, vagabundo, corno, safado Porra, 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 porra Corre, corre Aí eu tô falando, se eu tivesse Blade Dive, eu não tinha que passar por esse mini sufoco Era só dar uma... Já tava no matinho, já tava no matinho Mas deu certo, deu certo, ele nem me viu Consegui sair do círculo perfeitamente Vamos lá, então Constrói o escombro Beleza Só pôr o nosso chulap, chulup aqui Beleza, agora é só esperar Construir a placa ali no meio Colocar a raia jamanta e... Pau Torcer pra ser o sapo que ri da 30k Pra matar mais fácil E é isso Mano, o tamanho desse bicho, velho Tá doido Tá, vamos construir Tem horas que não tem... Ai, 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 uuuh, beleza Tem horas que não tem como, cara Tem que entrar um pouquinho dentro do círculo Ô porra Bicho da desgraça Bicho da desgraça Eu não sei o que eu faço, velho Eu acho que eu vou vir pra cá Capaz que aqui não vai pegar mais, né O olhinho dele, ou vai Eu acho que vai Mas vai dar tempo, vai dar tempo, eu acho que vai dar tempo Ele não ia pegar não Beleza, foi, suave, de primeira De primeira, mas é o que eu falei, né Depois que eu aprendi fazendo o outro dinossauro Daqui, consequentemente, vai ser mais fácil Porque eu já peguei a manha do bagulho, tá ligado Rita30k, por favor Vai, vai, faz isso por mim Isso, porra Então eu mantenho o sapinho, beleza, suave Bom saber, então Que vai ser o sapinho amarelo pra todos os três Dinossauros fáceis É isso, vamos lá Lutear, vamos lá, lutear Olha ele caído, que bonito Que bonito Tadinho, morreu Aí, ó, aproveitando pra fazer a thumbnail E é bom que vocês vejam uma vistinha panorâmica aí dele Os gráficos do Runescape não é nada lá, aquelas coisas, né Mas Tá bonito, cara A cor e tudo mais Da hora Da hora Bom, vamos tirar a pele dele Ver o que a gente pega de loot E é isso Olha o somzinho da faquinha raspando no couro Beleza, beleza, beleza Ganhamos alguns ossos Pele de dragão negro Escama de dinossauro Isso aqui é da hora Dá pra fazer algumas roupinhas E tudo mais Dá pra fazer um malho também Que pega aqui esse dinossauro mais Topzera lá do bagui E é isso Essas pelinhas aqui A danificada é boa pra dar alquimia Porque 5K Não é tão caro Mas melhor do que joga fora, né Compensa da alquimia E a pele Quando vem em bom estado Ela é cara pra vender no mercado geral Deve ser uns 20K 25K Por aí Então, de certa forma Você até lucra um pouquinho também Tem a chance de você pegar Aquele matoquezinho dragônico também, né Cara Que custa uns 80M Então, né Imagina Você tá aqui de boa caçando 80M na sua conta Vale a pena Vale a pena Na pior das hipóteses Vale a pena Se você tiver sorte Mas Eu acho que é isso, pessoal Vou encerrando o vídeo de hoje Por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Como eu disse Foi só pra dar uma Olhadinha geral aí Em anacrônia Queria mostrar pra vocês também Fazendo aí o minigame De caçar os dinossauros É bem interessante Vou continuar caçando eles Tô querendo bastante Pegar os ovinhos dele Pra colocar lá na minha ilha Pra ganhar um XPzinho de farm Quem sabe pegar o meu 120 Daqui a uns meses E é isso Tô doido pra pegar o bagulho também Dragônico e vender Ganhar um dinheirinho E é isso, cara E também Ganhei XP de caça, né Vocês viram ali Conforme você faz As atividadeszinhas aqui dentro Depois que você pega a pele Do dinossauro Você ganha um XPzinho Não é a melhor opção Mas Né, né É um XPzinho A gente não recusa XP Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui Abração Até uma próxima E é nóis Valeu, falou E tchau 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 Tchau